É ou, é ou Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi A mulher que pega foi, se tem o traje de viúva Raposa que come uva, tem o dente degotado Homem que faz machado, já pode chamar ferreiro Nego do beijo coveiro, tem o pé aparentado Rádio Web E.O. A que se faz, a que se paga Hoje com um time de peso, gente Renata Lopes, Bruna Rodrigues, Vitória Marques São todas muito poderosas essas mulheres Então hoje nós vamos começar entrevistando Pelo menos bom dia para as três, para as quatro Que a dona Verinha está aqui e vamos iniciar com a Vitória Marques Vitória, me diz uma coisa Como é que se chega a ser uma líder comunitária? Porque deve ter sido um acúmulo Como é que tu chegaste a esse ponto? Tu sempre vivesse no Morro da Polícia Como é que tu conseguiste sedimentar teu nome E ser uma referência do Morro da Polícia? Isso aí já vem deus lá dos meus ancestrais A minha mãe, a minha irmã Que é um ótimo exemplo, a Juracísio Oliveira E o trabalho com amor A indicação, o respeito O meu trabalho é feito através do amor No lugar do outro Eu me ponho no lugar do outro E sempre com respeito O respeito é tudo, gente E a honestidade, muito mais E através desse trabalho Eu fui ganhando reconhecimento Por várias pessoas Pessoas até que nem tinham identificação Não se identificavam com a nossa causa Mas pela transparência do trabalho E pelo amor pela comunidade Começaram a se unir A querer participar A querer saber mais a respeito Desse trabalho que eu fazia E saber quem era a Vitória Aí através desse reconhecimento Nós aqui, eu, a dona Veria Que ninguém faz nós sozinhos Todo mundo junto As mulheres Agora enquanto eu estou aqui Está chegando doação As mulheres estão carregando Chegou mais um caminhão Então assim A união A união é quem faz a transformação Não sou eu, Vitória Eu, sim, eu gosto desse trabalho Eu me dou É o ar que eu respiro Muita gente me pergunta O que é que tu ganha com isso Eu ganho tudo Eu ganho tudo Eu poderia levar a vida toda E não ia ganhar o que eu ganho O prazer De ver o sorriso de uma criança De uma mãe De dar uma informação A mulheres vítima de violência Um caso que eu encontro Que ela venha a presença De uma mãe Tinha já dois BO A medida protetiva Quem na hora Me chega a delegada Nós somos rodeadas por anjos A nossa luz Assim, ó O brilho ninguém busca Nós trabalhamos com transparência Na hora do apete Sempre tem uma saída A gente não sabe o que é isso Cada vez Eu me sinto mais emocionada Fazer esse trabalho A gente dá direito A essa comunidade A ter direito A voz Que era negada Mas aqui na nossa obra Muito obrigada pela colaboração Eu que agradeço Me conta a tua história, Bruninha A tua história Que a tua história É ligada à Vila Cruzeiro Como é que tu é tão jovem Tu é uma menina ainda Tu já é líder comunitária Então, gurias Eu iniciei a luta Pela vaga na creche, né? A gente que se cria Na comunidade Já sabe que a vida Para nós começa mais cedo Eu fui mãe Eu tinha 16 anos E a nossa exigência Ela é sempre pelo trabalho, né? Então, eu precisava trabalhar Precisava voltar a estudar E tinha uma filha de 6 meses Então, precisava Da vaga na creche, né? Nesse caminho Tinha uma eleição pela frente Eu conheci a Manuela Manuela Davina Que ainda também era jovem Era bem jovem também A primeira eleição E ali eu fui Para o orçamento participativo Ali eu fui canalizar Organizar a luta De mulheres como eu Jovens também Mas que também já tinham Seus filhos, né? E que também precisavam De vaga na creche Para poder Dar seguimento na vida A partir daí Inicia a luta Eu achei que era só Conquistar a vaga na creche Só eu sabia Que logo em seguida Ia começar o processo De remoção Da Avenida Tronco Eu era a moradora Da Avenida Tronco, né? Então, quando eu achei Que a gente tinha conquistado A luta De vaga na creche Começou Aquela remoção Aquela avenida Que vinha avançando E a casa das pessoas Não tinha nenhum diálogo A gente não tinha Não sabia O que estava acontecendo Porque a avenida Veio avançando Os projetos Vieram avançando Sem construção coletiva Sem uma informação A comunidade E aí a gente organizou Um grupo também E aí a gente se organiza Pela luta Pela moradia Porque Todo mundo tem A necessidade De morar, né? Logo em seguida Começa Uma batalha Para fechar Para não fecharem O Poção da Cruzeiro E aí mais uma vez A Saraí Nossa Companheira de luta Foi vereadora Em Porto Alegre Inclusive Foi lá me chamar Porque Iam fechar o Poção E nós precisava Estar junto Juntar A mulherada Porque quando Nossos filhos Se atacavam Da bronquite A gente corria Para o Poção E o Poção Era ali em seguida E em seguida Veio o fechamento Da escola Que foi a escola Que eu estudei A minha A minha vida toda Que é o Alberto Aquele fechamento De escola A população Toda A gente Fechar uma escola Janice A gente Eu sei exatamente Onde está aquela Durizada Que não está Naquela escola Muitos já não estão Mas entre nós Para onde Eles foram Os estudantes Na esquina A gente consegue Encontrar eles Nas esquinas A gente consegue A gente sabe Que muitos já não estão Mais entre nós Né? Então assim Eu comecei A luta Pela vaga Na creche Assim como Muitas mulheres Mas a gente Vai entendendo Que quando a gente Entra na luta Quando a gente Começa a se organizar Na comunidade A gente começa A enxergar Uma série De problemas Que precisam Ser sanados E a gente Começa a enxergar A ausência Do poder público E começa a cobrar Isso Então foi assim Que começou Foi assim Que eu comecei É sempre É natural Começar pela necessidade Né? Por uma necessidade Da vida Eu comecei Também Por uma necessidade Da vida Pela luta Pela vaga Na creche Que ainda É uma luta De muitas mulheres Né? E isso Só começou Começou ali Né? Tá certo Renata Lopes Jornalista Pós-graduanda Em estudos Sobre os afro-brasileiros E indígenas E conta sobre Essa tua revista Reconexão Reconexões Bom dia Meninas Lógico Bom dia Meninas Uma honra Estar aqui participando Com vocês Né? Tá sendo muito legal Essa conversa Enfim Essa troca Tá sendo muito Muito boa E Janice Te contando assim Um pouquinho De reconexões Né? Eu agora Tava pensando assim Nesse trabalho maravilhoso Que as meninas fazem Diretamente Nas comunidades Transformando Diretamente A vida De pessoas Em especial Das mulheres pretas Que a gente sabe Que estão lá na ponta Eu penso sempre Sempre pensei No meu trabalho Muito voltado A isso também De chegar até a ponta Não nesse formato Que as meninas fazem Atuam tão diretamente Mas a partir Por meio da comunicação A gente sabe Que os veículos Os meios de comunicação Eles não nos representam Na maioria das vezes Nós somos sempre ligados A notícias de pobreza De dificuldade De sofrimento De miséria De violência Nossa Né? Sempre são os nossos Corpos pretos ali expostos Então dentro do nosso projeto Dentro de toda a nossa Da minha trajetória Enfim Enquanto jornalista Eu sempre pensei Em mudar isso Né? A gente transformar E conseguir mostrar Para as comunidades Exemplos Positivos Que a gente tem E que a gente possa Também se espelhar nisso Né? Que a gente possa Fazer essa transformação Também a partir disso Então também é uma forma De contribuir Para a gente conseguir Realmente, né? Trazer essa mudança Para a nossa comunidade E reconexões Ela vem a partir disso também Né? Da gente se reconectar A ideia do reconexões É mais do que uma revista Ele é um projeto E ele começa Com uma ideia De eventos Onde a gente pudesse Conectar Pessoas Ideias Pensamentos Tudo aquilo Que a gente pudesse Usar Para causar Uma transformação Lá na ponta Então da gente pensar Na mais diversa temática Né? Agora a gente está falando A última que a gente fez Foi sobre mídias negras A gente falou Sobre a família Do seu Everaldo Né? Que sofreu Aquele racismo Né? Num hospital Em Gravataí Então o tema Que a gente tem E todos os nossos Profissionais Especialistas Pessoas Que possam contribuir Para a gente pensar Numa mudança Numa outra perspectiva Ou o que a gente pode fazer Enquanto comunidade Para causar essa transformação Então o básico Assim O objetivo De reconexões É isso É a gente conectar E a gente se conectar Entre nós mesmas Né? Dentro da nossa comunidade A gente causar Essa transformação De pensar Que pessoas conectadas Transformam o mundo E isso é uma coisa Que a gente sempre fez Né? E a partir do projeto Do evento A gente também Produziu uma revista Impressa Porque a nossa ideia Também é que Essa informação Chegue lá na ponta Chegue realmente Para as pessoas Então a gente pensa Que o impresso Seria uma forma interessante Apesar de ser Uma mídia cara Né? De produzir De imprimir Enfim A gente acredita Que é uma forma Da gente chegar Da informação chegar Nas pessoas E hoje a gente também Transformou novamente Esse projeto A partir de lives Né? Enfim Com toda essa pandemia Que está acontecendo Com essas recomendações De isolamento Nós percebemos Que também A partir das lives A gente consegue também Conectar as pessoas Girar Essa Esse conceito mesmo Né? De conectar Da gente poder Se ver Se reconhecer E poder se ajudar Então basicamente Assim é essa ideia Do Reconexões É ótimo Vitória Eu gostaria De saber uma coisa As políticas públicas Chegam no Morro da Polícia? Não Até o momento Nada Continuamos Aqui na luta A Dana Verinha Que é mais Encarregada Nessa área Mas não chegam Aqui acontece Se acontece Chega a acontecer Alguma coisa É através Do empoderamento Dessas mulheres Aqui Vamos atrás Do nosso direito Nosso Pelo nosso direito Nós vamos Até o fim Do mundo E uma coisa Que eu tenho Até para fazer Uma reclamação Para A autoridade O porquê Que a prefeitura Não chegou até aqui O porquê Que os movimentos Não chegaram até aqui Gente O Morro da Polícia Existe Nós mulheres Estamos aqui Quem vem nos visitar E estender a mão Como está chegando Aqui agora Está chegando Aqui que eu estou emocionada Que está chegando E todo mundo No movimento São pessoas Que não tem nada a ver Com a nossa causa Entendeu? Pessoas que estão se doando Pela nossa luta aqui Pela nossa dificuldade Do dia a dia Vocês têm que ver O que está chegando De gente Enquanto a prefeitura Não mandou nada O estado Nada Serviço social Nada Paulo Não chegaram aqui Quem está chegando São as pessoas Que eu jamais Imaginaria Que iam estender a mão Nessa hora Que a gente mais precisa É delegado É promotor É procurador É juiz É o pessoal Da Santa Casa É o pessoal Do Moinhos de Vento Pessoas Que não Estavam vinculadas A nós Mulheres Negras No dia a dia Isso aí Que me chateia Eu fico me perguntando Por que Que nossos irmãos Não chegaram Até aqui O morro O morro existe Gente Suba até o morro Para ver A nossa dificuldade E principalmente O poder público Por que Esse descaso Com essas mulheres Com essas crianças Até hoje A gente luta Luta Mas não conseguimos Uma creche Não tem uma creche Não tem uma casa Aqui falta tudo Gente Só não falta Luta e esperança Pela mudança Que nós mulheres Estamos aqui Não vai ser fácil Nos calar Pelo nosso direito Nós vamos Até o fim Do mundo E eu falo Olha As negrinhas As negrinhas Estão aqui Tá Se cuide Dessas negrinhas Mas pelo nosso direito Nada Nos impede Porta nenhuma Vai fechar Porque nós abrimos Não abrimos Todas as vinhas Tá Bruna Me conta uma história Bruna Trabalhaste Em função da creche Da moradia Mas a Vila Cruzeiro Sofreu um impacto Entre aspas De modernidade Aquela avenida Cruzando Cortando Me diz Que impacto social Teve aquela avenida Aquele cruzamento Ali na Vila Cruzeiro A gente Janice Como é bom Primeiro dizer Que a minha mãe Como a gente Tem uma herança De força De positividade Das mulheres negras Eu tô olhando A Vitória E a verinha ali E eu tô enxergando A minha mãe Falando Sobre não desistir Minha mãe É uma mulher Que criou Cinco filhos Na Cruzeiro E que Uma mulher negra Gari Criar cinco Filhos Não é uma tarefa Fácil Não perder Ninguém É uma das tarefas Mais difíceis Que a gente vive Na nossa comunidade Hoje Mas Janice Eu sempre digo Aquela obra Ela veio Trazendo o asfalto Só que ela esqueceu De dialogar Com as vidas Que tem ali Ela esqueceu De dialogar Com as vidas Eu tinha A minha filha Com cinco anos De idade E as nossas casas Começaram a ser marcadas Marcadas Números Começaram a nos enumerar Isso lá em 2007 E nós não sabíamos Por que as nossas casas Estavam sendo marcadas E a gente achava Que era o demai Que estava vindo Era a água Que estava vindo Algo Algo do gênero Porque estão só Marcando as casas E eles não diziam Nada Não Eles não diziam Nada Eles só vinham Marcando as casas E perguntando Só que eles vinham Em horários Que as pessoas Estavam trabalhando Eu geralmente Eu sempre trabalhei O dia inteiro E eu sempre estudei À noite Então Eu geralmente Não estava em casa Então assim O que nós ouvia Era relato De um vizinho Que estava em casa E que também Não tinha muita informação Era Quando nós íamos Até a prefeitura Eles não sabiam muito dizer O que era O que estava acontecendo Em 2011 Então Se lançou O grande projeto Da avenida Nós Não sabíamos Eram Mil e Mil e Quinhentos Mil e oitenta Em média Famílias Que não sabiam Para onde iam Sabiam Que avenida Ia passar Mas que não Sabiam para onde ia A gente iniciou Um movimento Que era o chave Por chave Que foi muito Combatido Pelo poder público Que era Nós minimamente Ter o direito De sair da nossa casa E entrar para Alguma casa Nós não acreditávamos Na política Por exemplo Do aluguel social Porque já tinha dado Errado em várias Outras comunidades Então nós iniciamos Esse movimento Chave por chave Que era da gente Sair da nossa casa E entrar para outra casa Esse movimento Foi massacrado Pelo poder público E hoje Aquela avenida Ela representa A ausência Das casas De muitas famílias Porque até hoje Nem sequer Um apartamento Foi construído Olha só De 2007 A 2020 Nem A família Teve sequer Entrou Dentro De um dos apartamentos Que eles diziam Que ia ser Lindos Maravilhosos Não teve sequer Uma construção Nós mapeamos áreas Procuramos áreas Encontramos 17 áreas Para a prefeitura Porque eles diziam Que ao redor Da comunidade Não tinham áreas Nós encontramos Nenhum Dos projetos Andou Mas a avenida Ela vem A estoque de caixa Alguns falam Do grande projeto De entrar na avenida E da ligação Da Moab Caldas Até o Barra Shopping E a gente sempre Perguntou Para quem seria Aquela Para quem seria Aquela construção Para quem seria Aquele asfalto Aquela vida Que estava sendo construída Para nós A gente tem a prova Completa Que não foi Então Até hoje É uma luta Porque até hoje As pessoas Por exemplo As pessoas que viviam No aluguel social Hoje elas estão sem Porque ninguém mais Quer alugar para a prefeitura Porque a prefeitura Não paga o aluguel social Então as pessoas Elas estão vivendo Da forma que dá De aluguel Que a prefeitura Paga Quando quer Dos seus trabalhos Porque paga o aluguel Na frente da prefeitura Sabe Aí Não tem tempo Eles pedem Os documentos E aí Tu tem que fazer Um Justar Para o documento Provar Que eles derrubaram A sua casa A gente tem a ampliação Das famílias De 2007 A 2020 As famílias já aumentaram Então assim Uma série de problemas Porque Social Não foi feito Não tem tempo Social Vem Vem sendo Ducatiçado Em Porto Alegre A rede de assistência Social Hoje em Porto Alegre Ela quase Eles conseguiram Se iluminar Com a rede De assistência social A Vitória Falou aqui Da ausência Da assistência social Não é só aí Janice Isso é na cidade A gente vive Uma pandemia Que afeta O mundo inteiro E a gente não tem Os nossos Cravos abertos A gente iniciou Janice Uma campanha De arrecadação De alimentos Porque eu comecei A receber muitas mensagens Das amigas Que fazem a faxina Dos amigos Que fazem os vídeos A gente já sabia Que o Brasil Enfrentava muitos problemas Essas mazelas Esses problemas Que a gente vive Nas nossas comunidades Não começaram hoje A gente já vinha Enfrentando eles E ampliando eles Com essa pandemia Tudo se ampliou A gente fez uma campanha De arrecadação de alimentos A gente já doou Mais de 1.500 cestas Bássicas Várias delas foram Viu Vitória E a gente Nessa campanha A gente identificava Uma família Em situação de vulnerabilidade E a gente Encaminha pra onde? Não tem Os nossos traços Estão fechados Não tem uma orientação Eu liguei Pro 156 Pra ter uma orientação De onde encaminhava Essas famílias Nem eles sabem Dizer o que fazer Você entende? A gente está Na mão A gente está Na mão A gente está Na mão Dessa pandemia E a gente Não tem sequer Uma medida Uma medida Com o prefeito Marquesan De diálogo Com a comunidade Pra auxiliar A diminuir Esses danos Né? Então assim As ausências A gente já sentia Mas elas se aprofundaram De uma forma Que ela é quase Se a gente não morrer Do coronavírus A gente não come Porque por mais Por mais que a Vitória Que a Verinha Que eu Nós sejamos mulheres combativas E que tem o objetivo De apagar incêndio De ajudar as nossas comunidades A gente não vai dar conta Tem mais De 50 mil famílias Na Cruzeiro Tem mais De 150 mil Pessoas No Morro da Cruz Né? Naquela região Ali Nós não temos A gente não tem Como dar conta Tá? A gente apaga incêndio A ajuda As famílias Mais necessitam Mas se o poder público Não entrar Nós vamos A gente vai morrer de fome E não do coronavírus Tá certo Tá certo Renata Tu foi representante Da Fundação Palmares Aqui no Rio Grande do Sul Um período Né? Eu gostaria de saber O que que tu tá achando Desse Sérgio Amargo Eu, por exemplo Eu Exerco esse tipo de pessoa Né? Que não nos representa O que que o representante Da Fundação Palmares Acha sobre isso? Janice Ele representa o governo Né? Eu penso Que a gente não teria Nem que se surpreender Com uma situação dessas Porque ele tá respondendo De acordo Com o que o governo Pensa e quer Com a população negra Né? É isso É muito triste A gente ver Um espaço Tão importante Né? Como a Fundação Cultural Palmares Enfim Tá nas mãos Né? De uma pessoa tão Não vou nem dizer Despreparada Mas desrespeitosa Né? Com toda a história Dos negros Com toda a nossa história racial Enfim É muito triste Mas esse desmantelamento Também Ele é geral Né? Janice Não é a partir da Palmares Que a gente tá vendo isso A gente já viu isso Presençoou isso Com a própria CEPIR Com todos os outros órgãos Né? Que enfim Teriam como missão Isso Né? Proporcionar pra gente Pra população negra Né? Melhores condições Pensar na nossa cultura Pensar Enfim Em todas as questões raciais Demarcação de terras As terras quilombolas Gente A gente Quando o governo Entrou A gente já tava correndo risco Né? A gente tá falando com pessoas Que se acham os donos E que não tem Não tem preto Né? Então esse esquermínio Todo que acontece É o que o governo Espera É o que o governo Quer Né? Então colocar um louco Desses Pra mim É mais pra desviar A atenção Mesmo Né? Porque daí também A gente acaba Não tendo Os retornos Que a gente espera E aí ao mesmo tempo A gente fica lá Metendo pau no cara Não sei o que Dando audiência ainda Pra esse tipo de coisa Né? Porque a gente tem Tanta coisa pra fazer Olha todo o trabalho Que tá sendo feito Nas comunidades Todo o nosso corre Né? No dia a dia A gente ainda tem Que parar Pra dar conta De uma pessoa Que tá lá Que tanto faz Por ele Né? Ele não se reconhece Enquanto uma pessoa Negra Mais do que isso Ele não reconhece A nossa história Toda a nossa trajetória Né? Então ele coloca Tudo isso Debaixo do tapete Ele não reconhece Os zumbidos palmares A data do 20 de novembro Pra ele não é importante Tava comemorando o 13 Né? O 13 de maio E tal Então ele vai Se encontra A tudo que A todo o nosso trabalho Toda a nossa trajetória É tudo isso Que a gente tá Tentando mudar Na nossa história Né? Que ela foi mal contada E continua sendo Né? Algumas pessoas Ainda acreditam nisso E a gente perde tempo Ainda discutindo Com um cara Que ele não vai aprender Não vai mudar E que vai permanecer Por lá Né? Porque ele tá fazendo O papel que foi Encomendado pra ele Infelizmente Né? O que nos resta Realmente é isso Que prejuízo Que eu acho Que ele causa Que tipo Pra nossa causa Que tipo de prejuízo Ele causa Nossa Ele tá falando Com pessoas Né Janice Com racistas Que concordam Com isso Né? Então eu acho Que esse prejuízo Maior É essa mudança Que a gente tá Há tanto tempo Tentando fazer Né? De recontar Nossa história De falar De falar Sobre a valorização Dos negros De falar Que o nosso papel Foi e é Muito importante Pra história Desse país E esse cara Pega isso tudo E joga Balo abaixo Assim Né? Toda 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 essa caminhada Que tá Sendo feita Ela é colocada À prova Né? As pessoas Que já Não acreditam Nisso Já não Acreditam Nas nossas Conquistas Já não Concordam Com as Nossas Conquistas Né? Sejam Elas Cotas Sejam Elas Políticas Públicas Que a gente Precisa Já vão Olhar Isso Ah não Assim Aquele preto Lá Que acha Que não É bem Assim Então Isso Também Vai dificultar Muito mais Ainda Os nossos Avanços Né? E Penso Que a Nossa Caminhada Realmente Ela vai ser Feita Nos nossos Pequenos Territórios É isso A gente Não vai Poder Contar Com aquela Estrutura Toda Pra dar Conta Das nossas Demandas Infelizmente Então A gente Tem que Continuar Eu acho Que nós Somos O povo Da resistência Acho Não Tenho Certeza Desde Sempre Então Agora É um Momento Realmente Da gente Se unir E dar Continuidade Ao nosso Trabalho Porque Se for Contar Com essas Políticas Públicas Com tudo Isso Que vem Acontecendo Pra eles Tá bom É o extermínio Da população Negra Em grande Escala E que Tá tudo Certo Como disse O presidente Alguns vão Ter que morrer E quem São esses Alguns Quem são Esses Alguns De quem Ele tá Falando É o nosso Pescoço Vou falar Novamente Ótimo Vitória Assim Vamos Elencar As necessidades Do morro Da polícia Alguém que vocês Precisam Prioritariamente A sede A nossa prioridade Não só minha Como da comunidade É o grito De uma só voz A sede Nos deem Esse direito Fale Direito Direito Da criança Direito Da mulher E por que Que esse direito É negado A comunidade Do morro Da polícia Eu fico Me perguntando Todos os dias Aonde Estão Juízes Aonde Estão As assistências Sociais Cadê O poder Público Que não Chega Até aqui Essa É a minha Reclamação E o meu Repúdio Por essas Autoridades Não quererem Chegar Até a comunidade Do morro Da polícia E eu queria Dar Um minutinho Para a Dona Verinha Que ela também Não tem Que fazer uma Fala Pode falar Claro Eu quero Cumprimentar Vocês Todas E dizer que Eu acho Que nesse Momento Agora é o momento De a gente Fortalecer Os movimentos Os movimentos Embora Assim Dos cidades Que é o que Eles querem Fazer Reparar Algemar Novamente No destruir Para sempre Fortalecer Nesse momento Esse movimento De solidariedade De buscar Os nossos direitos Porque até hoje Bruninha Nós estamos levando Desse portada Do governo Eles estão Um bando De Eu posso falar Bem Porque é Democracia O governo Ou seja Eu posso Dizer Atribuir Uma Incompetência Uma grande Irresponsabilidade Que eu não Vou jogar Com fé Em quem Não está Dando retorno Nenhum Para a população Negra Nem branca Nem natura Porque toda A gente elege Eles É para eles Prestar serviço Para a população Nós não merecemos Migalha Nenhuma Cadê A responsabilidade Cadê Os compromissos Do município E do estado Cadê Eu não jogo Com fé Porque está Uma negra E foi desportada Há anos Aqui No nosso Político Na sociedade Quando a gente Luta Por uma creche Não tem Quando a gente Luta Por moradia Não tem Quando a gente Luta Por saúde Da população Negra É nos negados Eu fiquei Mais de um Dentro da minha casa Um derrame E me negaram Na época Uma pasta hospitalar E eu tive Que ir para o hospital Quando eu chego lá Minhas amigas Quando eu chego lá Eu ouço Do funcionário A sala não veio De ambulância Portanto A sala não vai Baixar E agora Para ter Uma pasta hospitalar Que não é de ambulância Não entra Pela porta E nós pagamos Pagamos Sim Na nossa conta E qual é o Resporto que nós temos E hoje nós temos Aqui Lutando por saúde Zero Lutando por saúde Rola Nem professores Educadores Hoje Que querem o direito De educar A sua família Sendo que A grande maioria Desde que Não tem a democracia Estão Vão para a sala De um professor E hoje Um professor Um funcionário Público É negado E direito De educar A sua criança A sua família Sendo que Os mesmos Que hoje estão No poder Passaram Na sala Por um aluno E hoje É negado Nossos netos E aí Tem que brigar Por saúde Tem que brigar Por moradia Tem que brigar Por uma frente E uma sede Uma sede Nossa aqui Da população Que é negada Mas uma situação Nós temos pessoas Que se conscientizam Mulheres maravilhosas Que estão aqui Todos os dias Sem receber Um centavo De remuneração Mas sem ter Vem com amor Com dedicação Para conseguir Política Pública Que é nos negados Hoje Que essas mulheres Não estão trabalhando Dia a dia Porque essa Básica Nos agradecer Nesse momento Com certeza Mas de quando acabar Quem é que vai Passar a fome Que a nossa necessidade Tem Um dia vai Então se nós Não se unir Agora Lutar Lutar Tem que morar Saúde De dignidade De direito Se nós não Continuar Com o nosso movimento Nós vamos Continuar Sendo excluída Esse momento É o momento Da gente Lutar Nós aqui Nossa luta É por PED Se depender Precisamos PED Para acolher Fazer acolhimento Aqui Todo dia É acolhimento Aqui Praticamente É o momento Menos Amarecida E nós Não temos Saúde E temos que jogar Confete Para eles Não Nós Movimentamos O professor Nego Temos que Nego Não Não Falei Eu Quero dar Parabéns Bruninha E todas as mulheres Que estão na ponta Denise Porque nós Temos que Contar Não Não Tá bom Mas eu Não 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 Tá bom A sede Saúde É É isso aí Vamos então Conversar com a Bruninha Bruninha Tu Mais ou menos Serve de exemplo Nessa comunidade Que você está dando a volta Por estar estudando Bruninha Eu sou Tu sabe que Esse foi Assim Um dos maiores Uma das melhores Decisões Né Da minha vida Denise Eu trabalhava Meu primeiro emprego Foi na Contravipa Foi ali no Postão da Cruzeiro Eu Limpava o banheiro Da frente ali Do postão da Cruzeiro E Como Tradicionalmente Né Nas nossas famílias A exigência Ela é sempre Pelo trabalho Né Eu Como Filha de garis Né Essa sociedade Racista E machista Ela nos Ela nos Coloca Num lugar Né Tem esse lugar Aqui Que é o lugar Escolhido pra ti E Um dia Eu tava lá E me aconteceu Um episódio E uma Uma A única Negra do setor Que eu trabalhava Me chamou pra uma sala E ela disse Bruna Esse lugar É o lugar Que a sociedade Colocou Mas tu pode Sair daqui Tu pode Ser uma mulher Como eu Tu pode Ser o que tu quiser A gente Janice Carece de tanto Tanta referência Que é o que a Renatinha A gente Carece De um olhar De seguir De olhar E dizer Vai Olha a Renatinha Que bacana Ser jornalista Eu quero ser jornalista Eu quero Eu quero seguir Outros caminhos Tem tanta dignidade Tem tanta dignidade No trabalho Tem tanta dignidade No trabalho Tem tanta dignidade Nesse trabalho Mas por que Que esse É o único lugar Disponível pra nós Por que Que esses outros lugares Não estão disponíveis Pra nós E a partir daí Eu já era militante Eu já militava Numa juventude Do movimento estudantil Eu também Estava na comunidade E eu ficava Me perguntando Por que Que eu passava Em sala de aula Falando Do sonho Da universidade E eu não Conseguia acessar Ou eu não Achava que não Não tinha Não tinha esse direito Ou não ia conseguir É uma série de coisas Que passam Pela cabeça da gente Eu fiz Dois vestibulares Da URGS E eu fiz Três ENEM No último Eu entrei Na URGS Eu faço Administração Pública e Social Hoje Se tudo der certo De forma No ano que vem Eu sou a primeira Mulher Da minha Família A entrar Na universidade Eu posso ser A primeira Pessoa Da minha família A ter nível superior Né Isso é uma Transformação É uma transformação É uma transformação No meio É uma transformação No entorno Eu brincava Antes Eu sempre perguntei Para as crianças Da minha família O que queriam ser E era natural A gente pegar a vassoura E dizer que queria ser O gari Dizer que queria ser A faxineira A minha sobrinha Ela ia dizer Que eu quero ser A faxinela Porque são os lugares Que são os nossos Subconscientes Né Mas eu queria ser Eu queria ir além Sabe E não tinha modelo É meio que um caminho escuro Sabe Um caminho sem luz Que a gente A gente precisa Tatear E deu certo Eu entrei Na universidade Eu acho que Nessa entrada Também tem uma série De horizontes Que vão Se ampliando Que vão Se abrindo E eu hoje Acho que Um pouco do que A Renatinha falou E do que as gurias falaram A política pública Ela é um pouco Dessa ferramenta Né De ampliação Dos nossos horizontes Eu acho que o Brasil É um dos países Que Não se entendeu Com uma série De De coisas Eu por exemplo Acho que Um dos grandes problemas Que a gente enfrenta É a gente não debater A política na escola É a gente não falar Dos processos Que nos Negaram Hoje A gente fala Da escravidão Como Se o único Problema da escravidão Fosse os negros Escravizados E não A educação Negada E não A propriedade Negada A gente Não fala Da ditadura Que é Que inclusive Não deixa A gente falar Desses processos Dentro da escola E hoje A gente tem Um grande problema No Brasil É a informação E a educação Negada Né Eu tenho Muita certeza De Esse entendimento De ser Uma jovem Mulher Negra Esse entendimento Veio com a informação Porque Se não São as caras Estampadas Na TV De quem morre De quem mata E de quem sofre Quem é Que quer ter Essa cara Tem que ter Muita força Para assumir A nossa negritude Né Tem que estar Muito firme Das nossas convicções Para ser Essas pretas Aqui E Eu passei Por todo Esse processo De uma menina Que não se entendia Negra Que Não queria ser A cara De quem De quem sofre Mas hoje Essa é A minha bandeira Né Essa é A bandeira Que eu ergo Bem alto E eu acho Que isso Nos faz Isso nos faz Questionar Uma série De processos Faz-nos Questionar Esse estado Genocida Que Escolheu Mais uma vez Nos matar Porque se já Nos matava Eu estava Falando A gente estava Na reunião Eu estava Numa reunião Anterior Falando Sobre os problemas Que a gente Enfrenta Na comunidade Na pandemia Um deles É A questão Das pessoas Entender Que esse vírus É letal Mas Tem tanta coisa Que é letal Para a gente Né No final de semana Uma mãe Perdeu um filho Lá na Cruzeiro Assassinado O tráfico É letal Para a gente A ausência Do estado Aquela escola Que fechou É letal Para a gente O vírus Que toma Mais uma Das letalidades O Manuel Soares Falou isso Na coluna dele No Diário Gaúcho Tem tantas coisas Que são letais A nossa existência O vírus É só mais uma Então lá na comunidade As pessoas Não estão muito Preocupadas Não estão muito Preocupadas Com esse vírus Sabe A gente está Falando De casa De quatro por quatro A gente fala De isolamento social Quando a gente fala De isolamento social Uma piada É uma piada É uma piada Porque como é Que tu vai ficar O dia inteiro Dentro de casa Numa casa Que mal tem Ventilação Numa casa Que é Menos que um quarto Que moram Seis pessoas Sabe A gente fala De isolamento social Desconhecendo Da realidade brasileira A gente precisa Isolar os idosos Mas as nossas casas São chefiadas Por mulheres Mulheres que Precisam sair Para trabalhar Quem cuidam Das nossas crianças Nesse período Quando as escolas Estão fechadas São os idosos Então como é Que tira Como é Que tira Os idosos Não A gente precisa Isolar os idosos Então as mulheres Não podem trabalhar Portanto Não podem se sustentar E não podem sustentar As suas famílias Então Tive um cenário Muito complexo Muito complexo O prefeito Reduziu A frota de ônibus E exigiu Que as pessoas Tassem máscaras Muito legal Desde que as máscaras Estivessem disponíveis Reduzir a frota de ônibus Quer dizer Mais pessoas Dentro do ônibus Tá Então sim Vai para a Restinga Às 7 da manhã Vem da Restinga Para o centro Às 7 da manhã A gente Se até agora Não segurou Esse vírus De uma forma Ou de outra A hora que ele Começar a estourar Nas comunidades Já começou Vai ser que nem pipoca Vai ser que nem pipoca Estourando Sim A gente vive Num momento Muito mais complexo A gente fala Eu tô ouvindo Muito falar De normalidade A gente vai votar A normalidade Eu fico pensando Eu fico pensando Que normalidade Nos espera Porque A gente pode retornar Hoje A dita Normalidade Mas Tudo começa Do zero Tudo começa Como era antes Não A gente não vai distribuir A gente não vai fazer Cesta básica Porque o desemprego Aumentou Ele não diminuiu Mas Tem aí As pessoas Que não conseguem Acessar Essa Emergencial Porque é uma burocratia Que precisa Da internet E A cesta básica Também é assim O cara não tem Gás Para fazer comida A pessoa não tem Gás Para fazer A cesta básica É um meio De se alimentar Mas não tem Não tendo gás Caro do jeito Que está Tu sabe É natural É natural A gente entrar Na comunidade E aqueles fogões Antigos Que eram construídos Que são a lenha A gente entra E passa Porque as pessoas Voltaram A fazer aqueles Fogões De barro De pedra Do jeito que dá Porque o gás Também não é mais Uma realidade Né Gás Pelo preço Então assim A gente está falando De um momento Bem complexo Mas eu queria assim Para finalizar Saudar as lideranças Comunitárias Sabe Parabenizar O trabalho Que essa galera Tem feito Porque se a gente Não chegou no caos É porque Porque as lideranças Comunitárias Majoritariamente Gurias As mulheres E linha de frente Das campanhas De doação De alimentos Das campanhas Solidárias Porque somos nós As sete de famílias Somos nós Então saudar essa galera Verinha Vitória Que tem assim Que tem muitas De nós Todos os cantos Da cidade Não tinha A sua área E a partir Do seu A gente tem sido Tem feito a diferença Em todos os lugares A gente não chegou no caos É porque Parte de nós Nós Tocamos a linha de frente E a gente tem ocupado O lugar do estado Sem os mecanismos Que tem o povo O lugar do estado Então Desejamos Gente Chegando Nos nossos 15 minutos Finais Então Eu vou Chamar A vocês Para dar Uma mensagem Final Um apanhado Geral Do que vocês acham Tendo que a Renatinha Não sei Se você gostaria De falar Sobre A sua trajetória De DHC Que eu acho Bem importante A gente A gente Ver as mulheres Não ver a carga De conhecimento De profissionalismo Que cada uma tem Eu gostaria Que tu falasse Um pouquinho Sobre essa tua experiência Ah, legal Pois é Eu sou de DHC Desde 2000 E O que eu mais O que a gente Que mais nos motiva Em relação Ao nosso trabalho Numa instituição De saúde Federal É a gente Pensar Nosso Em todos os espaços Mas lá A gente tem A comissão Então Que é a CEPIR Comissão Especial De Políticas De Promoção Da Igualdade Racial Que ela foi implementada Pelo Estênio Lá atrás Enfim Nossa A gente tinha Uma configuração Bem diferente Assim lá No hospital Mas a CEPIR Se mantém até hoje Então A comissão Continua Desenvolvendo Trabalho Em relação A saúde Da população negra Hoje Nós estamos Essa mudança De governo Ela também Impactou muito Dentro do GHC A gente não pode negar Que em outros tempos As nossas atividades Tinham uma proporção Muito maior A gente tinha Muito mais apoio Da gestão Para estar Dando conta Das nossas demandas Das nossas reivindicações Enfim Hoje estamos Na resistência Hoje a gente faz O que dá Cada uma faz Fora do seu horário De trabalho Cada um se doa Da forma como consegue Enfim Mas uma das coisas Que a gente tem levado Muito a sério E tem Tratado muito disso É a questão Das cotas Então a entrada Dos cotistas Enfim Que a gente faz A entrevista Que passou por Diversos processos E a gente Infelizmente A gente se deparou Com pessoas Usando de má fé Para tentar Entrar pelas cotas Então essa tarefa Nossa é diária A gente está tendo Agora durante a epidemia Está entrando Muita pandemia Está entrando Muitas pessoas No GHC Então com isso Se chamam muitos cotistas Ainda bem Que é isso que a gente quer Pretear mais ainda A nossa instituição Então a gente está fazendo Entrevistas duas vezes Por semana Terças e quintas A gente tem entrevistas De cotas E a gente se depara Ainda gente Ainda com pessoas Brancas Tentando acessar O sistema Então para nós Assim Como é cansativo isso A gente já falou Sobre essa política As pessoas já estão Sabendo para quem Que é direcionado O que a gente espera E tal E ainda tem gente Tentando por lá E a gente tem que estar Respondendo isso O tempo todo Quando se questiona Ah mas entrou pelas cotas Desmerecendo Não entrou pelas cotas Fez um concurso Como qualquer outro E tal E foi chamada É isso Então a gente ainda Nos dias de hoje Tem que estar dando Respostas sobre isso Mas enfim É o nosso trabalho A gente vai continuar Fazendo da melhor Forma possível Isso é uma das demandas Assim que a gente tem Enquanto comissão Mas a gente precisa Fortalecer ainda mais O nosso trabalho E eu vejo Que a gente tem que Se aproximar também Muito da comunidade Porque agora Bruna estava falando Ali das medidas Referente à pandemia E tal Essas medidas Não foram discutidas Com as comunidades Não foi lá Perguntar Como que vai ser O isolamento Na casa da pulaninha Lá com nove filhos Que tem que sair Para trabalhar Que se ela não for Não vai ter dinheiro Para dentro de casa Quem vai cuidar Dessas crianças Como é que as coisas Vão acontecer Não foi conversado Então eles inventam Essas medidas Porque na verdade Não fazem sentido Para a gente A gente vê na televisão Aquelas casas enormes A pessoa isolada No seu quarto Alguém vai lá Levar comida Para a pessoa Porque enfim A pessoa está isolada Não pode sair E infelizmente Não é a nossa realidade E de pensar Nessa pandemia Que a nossa saúde Já era difícil Com isso Se torna mais difícil ainda Porque a gente Está vendo as pessoas Morrendo nos hospitais Particulares Pessoas com dinheiro Estão morrendo também E quando isso Realmente estourar O nosso SUS Daí falando Bem em Rio Grande do Sul Mesmo Nos nossos hospitais Nas nossas redes Como é que isso vai ser Quando realmente Isso pegar A nossa população mesmo Onde se tem estrutura E tal As coisas estão difíceis Imagina onde as coisas São mais restritas ainda Então essa discussão Não aconteceu A coisa continuou andando E a gente tem que se reinventar Que é isso que as meninas Estão fazendo Dentro das suas possibilidades Saindo de outras pessoas E a gente proteger Os nossos Que é isso que a gente Tem que fazer Muito obrigada Renata Vitória Todas considerações finais Quer dar um recado Para alguém Quer mandar uma Mensagem para alguém Cadê a Vitória? Não estou vendo Estou aqui Só um pouquinho Pega aqui Assim, olha pessoal Eu aqui Eu, Vitória No momento A palavra É união Vamos se unir Pessoal Unidas somos mais fortes Só unidas Poderemos fazer A transformação Agora A hora É nossa Nós que decidimos O que é melhor E a mudança Começa Por nós Mulheres Negras E as mulheres Aqui da comunidade Já estamos dando O nosso grito De partida União É tudo E venha se unir Ao grupo de mulheres Da comunidade Morro da Polícia Serão bem-vindas Basta querer Muito obrigada Muito obrigada Vitória Eu te agradeço Janita Tudo bem, está ótimo Uma grande participação Juninha Oi, gurias Então, mais Reportar Primeiro dizer Que é um prazer Estar aqui com vocês Principalmente Trocar experiências Com mulheres Mulheres muito fortes Mulheres que têm São referências Nas suas áreas Eu queria Usar esse espaço Para que a gente consiga Eu acho que esses espaços São fundamentais Principalmente Para acumulação de força A gente precisa Exigir desse Estado Que ele atue A gente tem um prefeito Que foi eleito Ele foi eleito Para dialogar com o povo Ele não foi eleito Para dialogar com uma parcela Da nossa sociedade Foi eleito Para dialogar com o povo E a gente tem uma educação A distância Que ele seleciona Quem estuda E quem não estuda A nossa criançada Não está estudando A gente tem um transporte Que nos segrega Se a passagem já é cara Hoje se reduziu a frota Aglomera mais gente Nos mata E ainda não nos deixa Entrar pela utilização De máscara Mas não distribui máscara Então a gente precisa Para você ter uma noção Ontem Nesta semana A gente recebeu Através do Instituto Se fosse você A Manu Tem vendido os livros E revertido em cesta básica E nos ajuda Nas entregas A gente apresenta a demanda E o Instituto Nos ajuda Comprando E nós doando A gente foi doar Cesta básica Para os trabalhadores Da saúde Os agentes E técnicos Do IMESP Tiveram os vários Alimentação cortados Em plena pandemia Além da iminência Das demissões Eles tiveram os vários Alimentações cortados Só que é nessa turma Que está na nossa linha De frente Nos atendendo Os postos de saúde A gente tem uma rede De assistência social Está desmantelada A gente tem Duas Que tem Uma atuação Que poderia ter Uma atuação Hoje na cidade E nos ajudar A identificar As famílias mais vulneráveis E a gente não tem A gente não tem investimento Então assim A gente precisa Mais do que nunca Acumular força Até agora Até a nona semana De isolamento social Não dialogou Com as nossas comunidades Ele precisa dialogar Porque Daqui a pouco Se as pessoas não tiverem Eu sou mãe Já precisei Quase E Gimelice A gente Que é mãe Que sabe Que é a fome Também sabe Que a gente é capaz Para sanar A fome Não coloquem As nossas comunidades Na prova Sabe Não coloquem Essas pessoas Em desespero Porque isso é o caos social Né E a gente Não conseguir Dialogar E sanar Esses problemas Que são problemas De existência Eu falo Quando as pessoas Me falam hoje De democracia Hoje a democracia Para mim simboliza A vida das pessoas Sabe Para mim Democracia As pessoas Conseguir Sanar Sua necessidade De existência Olha como a gente Reduz Olha como a gente Cai Democracia Não é mais só As nossas relações sociais É a nossa Relação de existência Então eu acho Eu acho que a gente Precisa Não há forças Para cobrar A gente Vivencia Uma eleição A gente Está num processo Né A gente não pode aceitar O prefeito Anunciou Vales alimentação A gente não pode aceitar Que esses vales Saiam A beira da eleição A gente precisa exigir Que isso saia agora Que saia hoje Que saia amanhã Então Que a gente Utilize Desses espaços E que esses espaços Também se utilizem Da gente Para a gente Acumular força E cobrar Desses prefeitos Governadores E presidentes Genocidas Escolheram Nos matar Escolheram Se nós Já morrer Hoje Nós vamos morrer Em condições Muito mais precárias E muito mais De quantidade Né Então Agradecer Pelo convite Viu Fiquei muito feliz De participar Aqui com vocês Fui aí A disposição Me coloco sempre Principalmente No lugar De No meu lugar De fala Né Falando Sobre A minha Vivência E os lugares E as barreiras Que a gente Enfrenta Para ser Quem a gente Sonhar Eu acho Que a gente Junto é mais forte Como falou A Vitória Renatinha Deu abraço Tão carinhoso Muito orgulhosa Da mulher E que importante A gente Ter As Janices As Vitórias As Renatinhas Para que a nossa Criança Olhe para a frente E ter perspectiva Eu sou muito feliz Com a mulher Que eu sou Hoje Porque Na minha ancestralidade Tem vocês Então obrigado Um ótimo dia Para todas E a gente Está aí junto Que potência Muito obrigada Eu agradeço Também A oportunidade Da Verinha Da Bruninha A comunidade Nós agradecemos Algumas pessoas Nos assistem sempre Como o Ricardo Costa A Maria Tereza Vieira Lopes A Cláudia Bento O Mauro Rocha A Isabel São várias pessoas Que nos seguem Então a gente Tem que citar Eu agradeço Muito a presença De vocês Eu acho que foi um programa Bem legal Vocês tiveram a oportunidade De expor As suas dúvidas As suas incertezas Frente a pandemia Também que a gente Tem que se manifestar Eu agradeço A todas Muito obrigada E até o próximo Mimí Cultural Beijo Eu agradeço Em nome Da comunidade Por ter Janice Esse olhar Diferenciado E ter chegado Até a ponta Da direita A voz A essa comunidade O programa Está de parabéns Muita luz Valeu Obrigada meninas Até a próxima Obrigada 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 Vamos lá.